Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no blog do Voloche. Tava falando aqui com o pessoal que você trouxe lá no blog uma análise, né? Sobre essa saída ou dispensa, não sei como é que eu chamo da Lorene da seleção feminina, como é que você tá chamando? Eu também não sei como é que eu chamo, eu só quis analisar o fato pra te ser bem franco, Pedro, porque se dependesse da nota da CBV, a gente não consegue interpretar pra te ser bem franco. Agora, eu tive que apurar os fatos, né? E até onde eu tenho conhecimento, a Lorene pediu dispensa da seleção, ela não aceitou a convocação do Zé Roberto. E assim, a gente tem que discutir isso com muita cautela, porque assim, o atleta tem o direito de dizer não à seleção brasileira, nem todo mundo é obrigado. Ah, você está correndo contra a pátria, nada disso. Eu acho que existem prioridades, se você não é tratado como prioridade, você não tem que ser prioridade pra ninguém. Então, assim, no caso da Lorene, eu acho que ela é uma jogadora importante, acho que hoje ela está atrás da quise, mas não deve nada a Tainária Lohaina, por exemplo. E, ah, mas ela priorizou o casamento. Sim, a vida pessoal, ela foi afastada da Liga das Nações. Agora, eu acho que o Zé Roberto poderia ter dado mais oportunidade pra Lorene, pensando especificamente no pré-olímpico. Ah, mas ela não vai jogar o sul-americano. O sul-americano não precisa da Lorene, não precisa nem do time titular, o Brasil vai ganhar o sul-americano de qualquer maneira. Mas eu acho que, ah, a Lorene teve uma atitude de muita coragem de se dedicar a família, ao clube e se ela, como eu já disse, não é prioridade, por que que ela vai jogar na seleção brasileira? É isso, né? Ô, Volosha, hoje tivemos também a informação, né? Sobre, e é uma cobrança que você faz constantemente acompanhando o seu trabalho, eu vejo você falar muito sobre a formação dos atletas de nível de seleção aqui no Brasil e essa vitória do sub-dezenove, né? Da seleção feminina sobre o Canadá, três sete a zero, com destaque, né? Para os bloqueios da seleção feminina sub-dezenove, é que a que estágio estamos, né? Pra esse mundial sub-dezenove, a que estágio estamos na base do vôlei feminino? A base é muito ruim, é o estágio é o pior possível. Ah, foi uma estreia, sim, foi uma estreia, três a zero contra o Canadá, que não é lá essas coisas, infelizmente, nas categorias de base, então, nem se falha, é uma seleção ainda que não pode ser colocada entre as primeiras, pensando em nível mundial, mas assim, tem muito campeonato pra rolar ainda, né, Pedro? Eu acho muito precipitado a gente fazer qualquer análise, como eu gostaria que o Brasil voltasse a figurar nas primeiras colocações, não digo nem ganhar, mas ficar ali entre os três primeiros colocados, seja no feminino, seja no masculino, diferente do que aconteceu recentemente nas duas categorias, que o Brasil foi muito mal no sub-21. Bruno Voloche, seis e vinte e cinco, vamos falar de futebol agora que o o negócio tá cantando, sábado recebi um monte de mensagem do pessoal achando que eu tinha tomado soco lá no independência, mas era outro Pedro, que coisa lamentável que aconteceu aqui. Ô Voloche, é, aliás, se se desculpa, Pedro, se o Vasco já fez um convite oficial, Pedro, se é pra apanhar, vem apanhar em São Januário, que ninguém gosta mais de apanhar do que o Vasco. Muito bem, ele falou oficial, interessante, né? Aqui cê sabe também, ontem, a torcida do Atlético também fez uma campanha, entre aspas, pra que ele viesse jogar no Atlético também, né? É, Pedro é um. Eu tô igual o Cristo Redentor, Fih. Braços abertos. O Lélio tá liderando aqui. Muito boa, Lélio. Ele pode vir a hora que ele quiser, viu, Voloche. Bom, eu só não tenho dinheiro. Escolhe a camisa, né, Lélio? É. É porque rolou, né, a demissão do Paulo Fernandes, o preparador que se envolveu nessa briga. É isso. E eu tava acompanhando mais cedo ali no no Esporte TV, um relato do Caê Mota, né, que acompanha essa situação bem de perto, falando sobre um distanciamento, que o Pedro não treinou ontem, aí deu aquele bafafá todo, hoje ele voltou a treinar, mas só que nem olhou pro Sampaoli, era Sampaoli pra um lado, Pedro pro outro. Ah, isso. Vai ficar aí, isso tá insustentável, né, Voloche? Ah, eu acho que, na verdade, a responsabilidade, eu volto a dizer, na minha modesta opinião, acho que até o Lélio também falou sobre isso, não me falha a memória, da diretoria do Flamengo. Até agora a gente não teve uma nota oficial, o Landinho não falou nada, Marcos Braz, o Bruno não falou nada, ninguém diz nada, e aí o pau tá comendo, porque assim, não tem chefe, né, então assim, o que que acontece? Agora, eu também acho que a situação é insustentável, não adianta, ô Pedro, aquela velha história, quem bateu não tá nem aí, mas quem apanhou não vai esquecer, entendeu? Ah, mas não foi o Sampaoli, mas era o cara de confiança, um dos caras de confiança do Sampaoli, entendeu? Eu fico imaginando como é que é o clima numa concentração, os caras não se falam, ele não é aproveitado, agora o cara tem contrato, o cara tem contrato. Aliás, pra falar em contrato, deixa eu me defender aqui, porque depois o Lélio vai me cobrar, o Lélio disse assim, pra mim da São Paulo, o Rafa disse assim, pra mim também da São Paulo, agora eu posso também mudar de opinião, porque essa saída do Roger Guedes muda completamente de figura em relação ao futuro do Corinthians no campeonato. Sim. E na Copa do Brasil. A proposta era irrecusável, era, saiu, saiu, foi pro Catar. Então assim, agora a coisa muda de figura, o Lucha vai sofrer. É o jogador que eles ficaram esperando enquanto tava contundido, é o jogador em que eles apostam todas as fichas, é o jogador que a torcida mais fala, coitado do Lucha. É, jogando praticamente sozinho, né? É, a gente pro Alrayan lá no Catar. É porque a jogada do Corinthians, ela é muito clara, né? Meu filho, pega a bola, lança pro Roger Guedes à esquerda, Roger Guedes, segura aí, vamos ver se o Renato Augusto aparece, ele não aparecer, dribla e chuta ou tenta tocar pro Yuri Albert. Então, tudo que acontece no Corinthians era, era, ou acontecia, né? Agora, era via Roger Guedes. Realmente, é, é uma perda irreparável nesse momento, viu? É, que coisa. Por isso que nunca o brasileiro no retorno é a mesma coisa, né? As equipes mudam demais, né? Além das saídas, né? O que eles podem fazer de ajuste, é praticamente outro campeonato. No melhor momento, o melhor jogador. Melhor momento. Ô, Lúcio, tem o Vargas aí, bom nome pras pessoas. Nossa senhora. É, o cabelo parece, né? Tem até amanhã, gente. É, é. Ó, olha aqui, Pedro, só pra encerrar, eu apurei uma notícia agora no final do dia, do Fluminense, que daqui a pouco entra em campo contra o argentino e o Júnior e a notícia vem lá do Botafogo. É, tá um zoom, zoom, zoom muito grande e em off, parece que o Botafogo teria sido consultado sobre uma possível convocação do Tiquinho Soares, que o Fernando Diniz talvez convocasse. E o Fernando Diniz não quer criar problema com os clubes, aquela aquela velha, você quer tá bem com todo mundo, né? Mas não vai conseguir, evidentemente, tá bem com todo mundo. E parece que o Botafogo teria sido consultado sobre uma possível convocação do Tiquinho Soares, já agora pras eliminatórias. E não sei, sinceramente, qual foi a resposta do Botafogo, a informação que eu tenho é que o Botafogo foi oficialmente consultado pelas pessoas que trabalham com o Fernando Diniz, eh, que vão trabalhar com o Fernando Diniz na seleção brasileira. Caramba! Mas eu acho que super justo, né? Merecido. Merecido, justo, pelo menos cê tem um treinador que como ele tá disputando, né? Ele sabe quem são as equipes, quem são os jogadores, né? Ele vê, ele não vai lá pra Europa só, não, né? Ele fica aqui mais, inclusive, né? Pelo menos neste momento. Ai, ai, é isso. Ô, Bruno, pelo menos não vai ser a panelinha, porque pelo visto não vai ser a panelinha de sempre, né? Não. Não. O Tite, ele criou uma panelinha dentro da seleção, o cara tava mal, não tava jogando, ele era convocado do mesmo jeito e pra convocar um jogador novo, pô, ele foi um custo pra pra convocar o Vinícius Júnior. Foi. Ele não sei, tal, não sei, o cara tava de sacanagem, né? E o Tiquinho Soares como artilheiro e desde o retorno do ano passado, ele tem sido um jogador de destaque no futebol brasileiro, que o retorno dele ano passado foi maravilhoso e aqui no Mineirão ele jogou muita bola contra o Atlético, só pra gente lembrar, foi o destaque do jogo, né, Pedro? Infelizmente, a CBF, ela passou por um período em que a gente desconfia muito de tudo a partir desse período, né? Porque jogadores envolvidos em contratos comerciais, jogadores que coincidentemente saíam jovens daqui, iam parar no chá que da semana que vem estavam convocados. Então, assim, jogadores que cumpriam, é, jogadores que cumpriam determinado número de jogos na seleção e nunca mais apareciam, por que será? É, o Léo falou muito bem. E a que ponto chegamos, né? É, é, pois é, e a que ponto chegamos, meu caro Pedro? Ou seja, é, o Fernando Diniz tem que consultar, entre aspas, o Botafogo em off pra saber qual será a reação do Botafogo caso o Tiquinho Soares seja convocado. Foi-se o tempo, né, vou tirar de Mário e o Pedro desse esquema, né, Léo, mas foi-se o tempo, era tudo que a gente queria ser convocada, ó, seleção brasileira, juntava a família no sofá da sala pra ver a convocação, ó, com seleção, é, é bom ver, ó, quanto que é? Dá pra, tá bom, daqui a pouco eu mando WhatsApp dizendo se eu aceito ou não. Agora o clube é consultado antes, antes criava-se ali uma expectativa, ou então todo mundo sabia fingir muito bem, né? Porque realmente o cara ficava ali na frente da na frente da televisão e era um acontecimento, hoje, antes do Bernardo ser convocado pra Copa do Mundo, o Cuca deu spoiler, é, o Filipão me consultou sobre o Bernardo e foi convocado mesmo, é, é, e aí deu no que deu. Nossa. Mas eu morro de medo que possa aparecer, eu sei que, só pra encerrar, eu sei que o Lélio adora ele, ou pelo menos gosta dele, mas eu morro de medo do Paulo Henrique Ganso, ah, Diniz, pelo amor de Deus. Acho que não tem perigo, não? Ah, eu acho que tem, viu? Você acha? Conhecendo o Diniz, eu acho que tem. Ah, pelo jeito, ele até que tá seleção brasileira. A camisa da seleção esperava por ele treze anos atrás, aí foi um erro protesto do 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 Dunga, o Dunga errou feio. Perdeu porque não levou, né? É, podia ter levado e era, podia ser uma grande surpresa, né? Exatamente. É isso. É isso então, Bruno Voloste, direto do Rio de Janeiro com a gente, segue lá no tempo ponto com ponto BR, no blog do Voloste, nos atualizando e trazendo as suas análises. Amanhã te deixo na companhia do Léo Campos aqui, que eu vou pro Mineirão, vai ter um joguinho lá, viu, Voloste? Ah, tu sabe, jogaço, jogaço, imperdível. Será um prazer, prazer em poder falar contigo novamente, Pedro. É, vai ser bom jogo, hoje vai ser bom jogo. Vai, vai. Vai ser muito bom jogo. Beijo de mara, grande abraço, Lélio, saúde pra todos aí, bom programa. Amém, abraço, Voloste. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.